Olá, você que acompanhou Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Taylor Swift. Antes de começar sobre a trajetória da cantora, peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante. Ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui no canal. Também peço pra você curtir, compartilhar, seguir as redes sociais e o site que estão todos linkados na descrição. E também fazer parte, conferir a loja, o hubzinho, o canal do Entre Séries na Amazon, porque por lá você tem muitas ideias, muitos livros, CDs, coisas pra casa relacionadas tanto aos vídeos quanto também algumas postagens. E é bem legal de você conferir e acessando por lá você pode receber alguns descontos, então fica à vontade pra vasculhar toda essa parte do Entre Séries na Amazon. E antes de começar mesmo a falar, algumas coisas que eu acho importante pontuar. Primeiro que eu sou fã da Taylor desde 2008, mais ou menos, e então aqui eu vou fazer mesmo um resumo profissional. Eu não vou entrar em casos amorosos, eu não vou entrar em polêmicas e nem nada. Estou fazendo esse vídeo por ser Swift, por gostar da Taylor, porque pela primeira vez em 11 anos ela está no país, né? Ela ia vir aqui em 2020 e eu vou falar um pouco mais sobre isso. E pela primeira vez ela tá aqui, não vou comentar sobre esses shows que aconteceram no Rio de Janeiro, não vou comentar sobre o que vai acontecer em São Paulo, que quando você tiver visto esse vídeo vai saber o que aconteceu, é quando você está vendo esse vídeo, né? Então eu não vou ficar pensando nisso, eu não vou pontuar sobre isso, eu vou falar sobre a carreira dela. É um resumão, obviamente, da carreira dela. Então fica à vontade pra curtir, compartilhar novamente, divulgar com os amigos, colocar aí nos comentários suas músicas favoritas e qualquer coisa, porque eu já fiz vários vídeos sobre a Taylor, mesclando um pouco sobre as situações, sobre canções da Taylor, colocando em Bridgerton, colocando em outras situações também. Então eu acho que é bem importante você também conferir esses vídeos e vamos lá. A Taylor nasceu em 13 de dezembro de 1989, na cidade de Reading, Pensilvânia. Ela cresceu numa fazenda de árvore de Natal, que ela até fala, né? Numa música de Natal dela. E ela, desde a infância, ela queria performar de alguma maneira, ela teve aulas de teatro e tudo mais, mas em um certo momento da sua infância, ela ficou fascinada pela Shania Twain e desde então ela colocou na cabeça dela que ela queria ser uma cantora country. Aos 11 anos, ela começou a visitar Nashville ao lado da sua mãe e nessas idas a Nashville, ela ia entregar CDs demos, né? Que é os CDs de apresentação para gravadoras da região, onde ela cantava principalmente covers. Ela só cantava, na verdade. Covers de Dolly Parton e, por exemplo, ao grupo The Cheeks, que é um dos grupos favoritos da sua mãe. Aos 12 anos, ela ganha seu primeiro violão e ela aprende alguns acordes e aí ela começa a compor suas primeiras canções. A primeira delas foi Lucky You, que tem uma demo perdida em alguns lugares da internet, então você pode ir lá, talvez, conferir. Mas aí, a partir desse momento, ela colocou também na cabeça dela que ela iria compor todas as suas músicas ou aprender a compor. Em 2013, ela começa a ser agenciada e o agente dela acaba moldando ela para a campanha da Ebercomp e Fit, que é sobre talentos em ascensão, onde ela acaba ganhando um contrato exatamente para começar a moldar os talentos dela. E, aos 13 anos, ela assina o seu primeiro contrato exatamente sobre isso, para começar a ter um direcionamento, por assim dizer, de composição, de escrita e tudo mais. Aos 14 anos, ela se muda permanentemente para Nashville e, nessa época, ela acaba começando a trabalhar com compositores famosos, incluindo a Liz Rose, que co-escreveu várias músicas da Taylor, principalmente nos quatro primeiros álbuns. E, nisso, ela acaba também começando a fazer apresentações no Bluebird Café, que é um café famosíssimo em Nashville, que é exatamente um celeiro para jovens talentos, onde acaba chamando a atenção do Scott Borchetta, que até pouco tempo, na verdade, mas naquela época, estava começando a idealizar, a promover a sua gravadora independente, que é a Big Machine Records. A Taylor, então, deixa o seu contrato antigo, assina com a BMR. Ela é um dos primeiros nomes a assinar, aliás, com a BMR e começa, então, a trabalhar no seu primeiro álbum. O seu álbum de estreia, que é o seu álbum homônimo, o self-title, que é Taylor Swift, foi lançado em 24 de outubro de 2006, lá nos Estados Unidos. Seu primeiro single foi Tim McGraw, que fez bastante sucesso. Ele já começou a ascender muito nas paradas de sucesso. E entre os outros singles estão Picture to Burn, Teal Drops on My Guitar, Our Song, E Should've Say No. E ela, ali, também começou a abrir os shows, ela foi o show de abertura de muitos nomes do cenário country dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 2007, ela lança um EP de Natal, que tem duas canções inéditas escritas por ela. E, em 2008, no começo de 2008, ela lança o EP Beautiful Eyes, que tem duas canções novas, que é Beautiful Eyes e I Heart, question mark. E, como um período de transição do álbum de estreia para o seu segundo álbum, que é Fearless. Fearless é lançado em novembro de 2008, e ele se torna o... Ele estoura mais ainda a Taylor nos Estados Unidos e também para o mundo. Seu primeiro single foi Love Story, que chegou em agosto daquele ano, e, a partir daí, foi só um crescimento absurdo da Taylor, com os lançamentos também de singles, como You Belong With Me, White Horse, Fifteen, e Fearless, também, que é o nome do álbum. E também a música Change, ela virou o hino da equipe americana nos Jogos Olímpicos daquele ano. Seu primeiro álbum do ano, no Grammy, aconteceu exatamente com Fearless, que até então ela era a pessoa mais jovem a conquistar esse prêmio. Foi substituída recentemente pela Billie Eilish, então teve muito tempo aí, para ela, que ela ficou como a pessoa mais jovem a ganhar um álbum do ano. E ela ainda ganhou outros três prêmios naquela noite. Tem até a foto famosa que um deles acaba caindo na mão porque ela não consegue equilibrar os quatro prêmios. No mesmo ano, ela grava algumas participações, como Both of Us, com o B.O.B., Two is Better Than One, com a banda Boys Like Girls, e também Half of My Heart, com John Mayer. Além também do hino, para mim é um hino, Country, Best Days of Your Life, da Kelly Pickel. E também naquele ano, ela acaba começando, por assim dizer, a sua carreira no cinema, e também de composições para filmes, já que ela é responsável por duas canções no filme Hannah Montana, o filme. Uma é cantada pela Miley, e que é You Always Find A Way Back Home, que ela está cantando no final. E Crazier, que ela acaba fazendo uma participação lá ali no celeiro, tocando a música, que é bem legal. E vamos assistir obra-prima do cinema. E também, nessa transição do Fearless Please Speak Now, que eu vou falar em seguida, ela aparece no filme Idas e Vindas do Amor, onde ela também acaba compondo a música Today Was A Fairy Tale. Então, é isso aí, Taylor começa aí a fazer a sua carreira no cinema, que eu não estou falando aqui que é boa, mas enfim, ela vai aparecer em outras produções também, eu vou falando um pouco delas ao longo desse vídeo. 2010 marca o lançamento do seu terceiro álbum em estúdio, que é a Speak Now, que ela escreveu sozinha todas as canções, pelo menos da sua versão original. A versão da Lux tem uma música que acaba sendo uma co-escrita, mas nas gravações passou a ser de Fearless para ficar todo o álbum somente escrito pela Taylor para ela mostrar que ela sabe escrever canções. Em 2011, ela lança duas canções para o filme Jogos Vorazes, que, aliás, a franquia retornou recentemente aos cinemas com a cantiga dos pássaros e das serpentes. As canções que ela lançou para os Jogos Vorazes é Safe and South, que foi co-cantada, teve participação do Civil Wars, que hoje em dia eles estão separados, mas enfim, e da música Eyes Open, que é uma das melhores músicas da Taylor, na minha opinião. Entre o lançamento de Fearless e Speak Now, aliás, ela fez uma participação em CSI, que é uma das minhas participações favoritas da Taylor, de participações em TV e cinema, não somente por ser CSI, que é uma série que eu gosto muito, mas o episódio dela, eu sempre repito, que é um dos melhores estruturados narrativamente, ou pelo menos que eu gosto bastante de estrutura narrativa, e que é o 16º da 9ª temporada de CSI, quando eu estava completamente desiludida, ela soprou, assim, um arozinho de, olha, pode ficar bom, mas aí a 10ª e a 11ª temporada acontecem, a gente fica meio no limbo, mas enfim, é bom conferir, que ela lançou até um remix da música You're Not Sorry, que está presente em Fearless. 2012 acontece o lançamento do seu 4º álbum Estúdio Red, que tem a participação do Ed Sheeran e também do Gary Lightbody da banda Snow Patrol. Nesse ano, também marca a primeira vez que a Taylor pisou no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, onde ela fez participações em alguns lugares, em alguns programas de TV, e fez um pocket show, mas também é bem importante lembrar que ela lançou uma música Long Live com a participação da Paula Fernandes, já que Long Live fazia parte de uma novela, da trilha sonar de uma novela, e a Paula conseguiu expandir mais essa canção para o resto do mundo, do Brasil, que eu acho que as pessoas um pouco esquecem disso, que foi com isso que a Taylor também ficou mais popular no Brasil, a partir dessa época. Então foi aí que começa Long Live com a Paula Fernandes, e isso também, a Paula participou do pocket show dela da Taylor no Brasil, e tem uma entrevista das duas com a Eliana e tudo mais, então é bem legal lembrar disso nesse momento de 2023 que ela está pisando novamente no Brasil. No mesmo ano, ela também dubla a personagem Audrey no filme animado O Lorax, ao lado do Zac Efron. Em 2013, a Taylor lança a música Sweeter Than Fiction para o filme Apenas Uma Chance, sua primeira colaboração, aliás, com Jack Antonoff, e ainda participou da música Highway Don't Care com o Keith Urban e do Tim McGraw, que é o álbum do Tim McGraw, então faz essa participação pela primeira vez com o seu ídolo ou que deu, abriu espaço para a sua vida no campo. Em 2013, ela aparece no episódio final da segunda temporada de New Girl, que é uma das minhas participações favoritas da Taylor, e em 2014, ela aparece no filme O Doador de Memórias com o Brenton Thwaites da Mary Strieff e Jeff Bridges, que é lançada em 2014, é baseada em um livro de mesmo nome, e eu fiz uma lista só sobre as participações da Taylor no cinema e na TV, também, numa lista que está no site que está aí na descrição, então, você já pode conferir também. E o ano de 2014 também marca a transição da Taylor para o pop, o gênero pop da indústria musical. Ela lança o álbum 1989, que é um grande sucesso, tem o primeiro single, Shake It Off, estoura nas paradas, ganha a primeira posição na Billboard, o segundo single, Blank Space, se torna a primeira vez que uma canção de uma cantora substitui a canção de uma canção da mesma cantora, então, é muito simbólico isso. E, obviamente, 1989 ganhou uma turnê mundial muito grande. Obviamente, quando a gente fala de turnê mundial, é geralmente Estados Unidos, Canadá e Europa e um pouco da Ásia ou da Oceania, as pessoas, ela não passou por aqui, muito menos na África, mas, enfim, e também não passou por vários países da Europa e tudo mais, nem da Ásia, da Oceania, sempre só a Austrália, mas, enfim. E essa turnê de 1989, além de ganhar um filme, meio psicodélico, mal editado, na Apple, arrecadou mais de 250 milhões de dólares com os ingressos vendidos, sendo o principal show, a principal arrecadação daquele ano de uma artista norte-americana. Além disso, é claro, a Taylor ganhou o seu segundo álbum do ano com o Grammy com esse álbum. Então, ela foi colocada em outro patamar. E, a partir daí, teve uma série de situações que, novamente, não vou entrar em detalhes, mas, ela faz o seu retorno para a música em 2017, dois anos depois do encerramento da turnê de 1989, 1989, ela deixa o ano de 2016 basicamente sem nada. em 2017, então, ela retorna com o álbum Reputation, cujo primeiro single é Look What You May Me, e também retorna para as canções de trilhas sonoras com a música I Don't Wanna Live Forever com Zayn Malik para o filme 50 Tons de Liberdade. Em 2018, a turnê de Reputation arrecada quase 346 milhões de dólares na sua bilheteria, e ela também ganha um filme na Netflix que está disponível ainda, então, eu acho que está disponível, acredito que esteja, mas enfim. E aí, obviamente, pode conferir, que foi lançada, inclusive, perto do Natal, que eu lembro disso, porque eu fiquei assistindo várias vezes até o dia 1º de janeiro, e ao fim de 2018, ela também anuncia o fim do seu contrato com a Big Machine Records, que assinou um novo contrato com a Republic Records, e nesse novo contrato, além de deter os direitos de todas as canções que ela canta, como a questão dos masters, que a gente vai entrar em seguida à questão deles, ela também fechou um acordo exatamente com o Spotify. Tudo o que seria pago a ela seria repassado, também, uma parcela disso seria repassado para outros artistas da Republic Records de uma forma mais igualitária, exatamente para ela não receber trocentos milhões e alguns não receberem centavos, principalmente agora, que o Spotify vai mudar essas noções, esses parâmetros, então, naquela época foi muito importante, principalmente porque a Taylor tinha tirado as suas músicas do Spotify e tinha retornado recentemente, então, isso é bem importante para mostrar o poder da Taylor em muitos aspectos da indústria musical. Seu sétimo álbum em estúdio é Lover, que foi lançado em 2009 e, diferente dos outros álbuns, é o seu primeiro álbum lançado em agosto, os outros foram todos lançados entre outubro e novembro. O álbum foi o mais vendido por uma solista nos Estados Unidos e, além de trazer uma participação da banda The Cheeks, da banda favorita da sua mãe, também do Brenda Uyuri, que naquela época estava no Panicata Disco até o momento. Ainda em 2019, ela aparece na versão cinematográfica do musical Cats, que a gente apaga. Ela tem a participação cantando Macavity, que não é dela, é do musical, mas ela escreve uma canção chamada Beautiful Ghosts com Andrew Lloyd Webber, que é o compositor principal do musical Cats. Então, ela escreveu baseada toda na questão lírica do criador, do Cats em si do Tia. Então, tem todo um simbolismo para a Taylor, para essa participação. Em 2020, no Festival Sundance, logo em janeiro, é lançado Miss Americana, que é o seu documentário, e é lançado logo em seguida no catálogo da Netflix e também a gente vê um novo lado da Netflix, principalmente porque ele narra boa parte da sua trajetória, incluindo o que acontece em 2016, a sua questão com a imagem pessoal, a sua questão com a música, a sua questão com premiações e tudo mais. Com Miss Americana, ela também começa a se posicionar politicamente, ainda bem pouco, mas a gente não vamos entrar nesse assunto, e ela lança a música Only the Young, que é para o documentário. O ano de 2020 marcaria o Lover Fest, onde ela se apresentaria em diversos festivais ao redor do mundo e veria e estaria no Brasil depois de quase 10 anos novamente em duas apresentações no Allianz Parque em julho. Porém, Covid-19 acontece e a pandemia e durante o período da pandemia ela lança dois álbuns que são Folklore, que tem a participação do Bonho Aver em uma das músicas e dá ela ao seu terceiro álbum do ano. Ela é a primeira mulher a conquistar esse feito e também a primeira pessoa em três gêneros diferentes, que são o Country com Peerless, o Pop com 1989 e com Folklore no gênero alternativo e também tem o lança em dezembro o álbum Evermore que tem a participação novamente do Bonho Aver e das Irmãs Raina. Desde 2021 ela está regravando os seus seis primeiros álbuns já que para ter os seus masters ter o poder de escolha do que fazer com as suas músicas que é o que impediu ela de fazer o mesmo quando ela saiu da Big Machine Records que foi vendida pelo Scooter Brown que não é uma pessoa legal do cenário musical nunca foi não foi antes da Taylor bem antes da Taylor já não era uma pessoa incrível então tem essa situação mas também a questão que ela não teve a escolha não deram a escolha a ela de comprar esses masters foram vendidos diretamente para o Scooter Brown e ele então vendeu para outra pessoa já já está em outra situação mas então ela está regravando esses álbuns para deter esses direitos do que fazer com as músicas em abril de 2021 lança Fearless e em novembro de 2021 lança Red que inclusive tem o curta-metragem de All to Well da música de 10 minutos da versão de 10 minutos de All to Well que era um pedido dos fãs de muito tempo e então tudo isso acaba também ganhando proporções diferentes porque acaba estourando de muitas maneiras nas plataformas de áudio e o que a Taylor achou que seria só para ela acabou ganhando novas proporções em 2022 quando a gente achava que a querida ia lançar o restante pelo menos parte deles ela surpreende o mundo e lança seu décimo álbum em estúdio que é o Midnight e essa menina precisa muito de um parar um tempo depois dessa turnê mas enfim eu sei que ela não vai parar está sempre em estúdio e lança Midnight que novamente se torna um grande sucesso e ela também anuncia em 2022 o começo da sua The Eras Tour que é uma celebração de todos esses dez álbuns que ela já colocou para o seu público incluindo essa gravação essa turnê começou em março de 2023 foi até agosto nos Estados Unidos teve quatro shows no México os três shows na Argentina na última agora no começo de novembro e agora está no Rio de Janeiro e vai passar agora nesse fim de semana por São Paulo onde eu vou e eu estou muito animada para isso e retorna no que vem para passagens na Oceania na Ásia tem Europa e retorna para uma pequena parte ali nos Estados Unidos e no Canadá a turnê vai até novembro de 2024 então assim essa manhã ainda vai longe em 2023 ela lança mais duas gravações enquanto elas estão em turnê Speak Now que tem as participações da Hayley Williams do Paramore e fiquei muito feliz com isso e do Fout Boy da banda Fout Boy e também em 1989 que tem as participações que a gente já conhece que é do Kendrick Lamar em um remix de Bad Blood então é isso que ficou nesses últimos anos falta ainda o lançamento de Reputation e do Debut que eu acredito que seja o Debut vai ser o último a ser lançado para retornar nos cinemas a última participação dela foi no filme Amsterdã que é dirigido pelo David Russell e foi estrelado pela Margot Robbie John David Washington e pelo Christian entre outras músicas que tem sua participação de outros artistas estão The Joker and The Queen do Ed Sheeran tem Gasoline com as irmãs tem Renegade e The Burt com a Big Red Machine que é do Aaron Dessner e que foi o grande colaborador dela desde o Folklore está sendo um grande colaborador dela desde o Folklore e com o Bon Iver e Del Cote com a banda The National que tem participação aliás em Evermore e que é da banda do Aaron Dessner e ela aparece nesse último álbum que eles dão outras canções da Taylor com participações especiais são Snow on the Beach com a Lana The Ray Karma a versão remix com a Ice Spice Bleacher que tem uma versão remix da música Anti-Hero Sean Mates fez participação numa versão Phoebe Bridges aparece na regravação de Red com Nothing New Kobe Kailite está em participação em Fearless com a música Breed Keith Urban aparece em uma das músicas de Fearless também assim como a Maureen Morris e o Chris Taplin também aparece em uma canção de Red que é Bad to Think About Me que foi o clipe dirigido pela Blake Lively que tem o Miles Teller como um protagonista o vídeo de hoje fica eu acredito que eu tenha resumido bastante sobre a vida carreira da Taylor espero que você goste que você curta compartilhe se inscreva no canal deixe nos comentários se você gosta da Taylor suas canções favoritas e tudo mais também ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados no canal peço também para você seguir compartilhar ficar se atualizando através das redes sociais e do site que estão linkados na descrição e na loja da Amazon eu vou trazer várias coisas relacionadas a Taylor que você pode comprar principalmente nessa Black Friday que acontece no dia 24 de novembro então fique de olho e e que não é que